Quando pequenos, nós somos incentivados a sonhar e escolher o que vamos ser quando crescer. Como será o casamento? Onde iremos morar? Vemos um futuro feliz com todas as possibilidades à nossa frente. Mas o tempo passa e tudo o que você lutou para conquistar está sendo sufocado pelos problemas. Os anos investidos em estudos parecem ter sido uma grande perda de tempo, porque você só vê dívidas e desemprego. O casamento tão esperado. Agora parece não ter mais solução. A família separada. Com as expectativas frustradas, a vida parece que perdeu todo o seu sentido. Nada mais dá certo. As possibilidades agora são zero. Mas é quando vemos possibilidade zero à nossa frente e que temos a oportunidade de ver o poder da fé. Ela pode transformar qualquer situação de ruínas em bênçãos. Era uma vida de muita dor, muito sofrimento, muita humilhação. Por diversas vezes passei fome, passei necessidade. Duas vezes cheguei em casa e estava a luz cortada. E nessa casa já morava de favor, os vizinhos olhavam. Era muito humilhação. Hoje a minha família reconhece Jesus na minha vida, transformação. Eu tenho alguns imóveis, hoje eu moro numa cobertura. Eu tenho uma vida totalmente mudada de qualidade. Tenho dez lojas, três em São Paulo, outras lojas em outros estados. E não para por aí. A minha filha começou a dar trabalho. A partir dos 11 anos de idade dela, ela começou a nos dar trabalho. Ela começou a se misturar com as amizades da escola. Essas amizades levou elas a usar droga, a beber. Com 11 anos, com 11 anos, ela nos deu trabalho. Eu me envolvia com pessoas erradas, tinha vários relacionamentos. Eu usava um monte de drogas, bebidas. Quando eu soube que ela estava fazendo isso, aí eu já comecei a agir a fé. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje é uma bênção. Hoje está transformada. É no altar de Deus que a possibilidade zero é vencida. Na Catedral da Fé, que o casamento é reconstruído. A vida financeira torna-se próspera. Você pode lutar pela transformação de sua vida neste domingo. Na concentração de fé e milagres. Porque nós acreditamos em você. Domingo, às nove e meia da manhã. Na Avenida João Dias, 1800 Santo Amaro. Ou em uma universal.